Você falou que o futebol gosta do time na França, PSG? Não, é Lyon. Lyon. Lyon, por que Lyon? É perto da tua região lá, nada a ver? Nem um pouco. Juninho Pernambucano, vai falar pra mim que a foda de Juninho Pernambucano é maravilhoso. Não por ele, mas era uma boa razão pra gostar do Lyon nessa época, porque eu gostava, foi bem na época que eu era pequeno. Quando eles ganharam o primeiro campeão da França, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. E eles ganharam vários seguidos nessa época. 7 seguidos. E aí eu era muito fã deles, gostava de um jogador francês de lá, Marouda, que foi do time da França. Tinha o Benzema, o Ben Arfa também, que eram muito famosos. Aí eu gostei muito do João e ainda gosto muito. Você acompanha daqui o campeonato francês, de vez em quando dá uma olhada? Todo final de semana eu assisto o roteiro do jogo. É mesmo? Olhando no YouTube agora do ESPN. Legal. Porque saí antes da França. É. Muito bom. Aqui no Brasil, eu acho que o brasileiro acompanha mais o futebol europeu do que de repente o europeu, o campeonato brasileiro. Você como jornalista, vai, mas estou errado? É mais ou menos isso mesmo? Ninguém assiste o brasileiro. Na verdade, a gente conhece alguns times. A gente conhece o Flamengo, conheceu o Santos, graças a Neymar, né? Pelé também na época. Pelé, mas para mim a geração é um pouco mais longe. O Corinthians também, que ganhou o Mundial há pouco tempo. Uns três anos atrás. Na época era pouco tempo. É 2011, se não me engano. É. Então, é mais isso. Mas geralmente a gente não segue o campeonato muito. Legal. E a gente tem muita rivalidade, Brasil e Argentina. E eu sei, por ter morado na Itália, e apesar de não ter sangue italiano, me sinto muito italiano, por tudo que a Itália representa na minha vida, que o Brasil e a Argentina de lá é França e Itália. Concorda ou não concorda? Eu acho que sim. Agora eu não sei mais, mas quando eu era pequeno eu era bem assim, que tinha uma rivalidade, os franceses não gostavam de italianos. Tinha todo esse negócio do futebol, a Copa do Mundo de 2006, que foi muito doloroso para a gente. Exato. Eu tinha oito anos, foi difícil. E a gente tinha uma treta com o Itália, mas eu acho que não é mais assim. Eu acho que tem uma rivalidade mais histórica com a Inglaterra para tudo. Ah, sim. Teve um monte de guerra, de tudo. Futebol, nem sei. Ou rugby mais com a Inglaterra. Rugby, é. E acho que é só. Não tem muita rivalidade com outros países. E a rivalidade ali seria com a Inglaterra e tudo mais. É curioso que pelo menos na Segunda Guerra lutaram do mesmo lado, né? Fizeram ali a aliança contra o eixo. Mas acho que pela proximidade e também acho que guerras anteriores a isso, né? Apesar de toda rivalidade tem o tal do Eurotúnel, que você consegue ir da França para a Inglaterra por baixo do canal ali, né? Eu acho que pelo menos deve ter uma relação bem diplomática entre franceses e ingleses ali por tudo, né? Não sei. Com certeza. A rivalidade é mais esportiva agora. No futebol um pouco, mas no entanto, no rugby agora bastante. É, no rugby. A França é boa no rugby. A gente ouve sempre a Austrália, a Nova Zelândia e a África do Sul, né? A Itália também tem um time legal, mas não sabia que a França... Então... Soleigo também, ou seja, os principais... Na Europa tem vários times que são muito bons. Tem todos os países do Reino Unido que jogam. Tem a França e tem a Itália. Geralmente a Inglaterra e a Irlândia sempre foram muito bons. A França também. A Itália chegou depois no rugby e sempre está difícil para a Itália. Porque tem um tornamento com os países que a gente chama de seis nações. Que é a França, Itália e os países do Reino Unido. Ah, legal. Então... Geralmente quem ganha é a Inglaterra ou a Irlândia. Ou a Irlândia. Ou agora a França que ganhou o último. Ah, legal. E a Itália sempre chega ao último. Mas eu acho que na última chegaram ao penúltimo e que foi uma grande coisa. Porque eles ficam cada vez mais... Então estão evoluindo. Estão evoluindo. Mas isso, acho que a rivalidade é mais isso. E na minha região tinha muita imigração inglesa também. No sul-oeste. E aí o meu departamento. Que se chama Gerson. Onde eu morei. Onde meus pais estão morando agora. E mais um pouco no norte também. Onde tem bastante vinho, pato também. É mais ou menos isso. Onde os ingleses vão na França. No interior também. E tem uns lugares lá. Onde numa cidade tem mais ingleses que franceses que moram. E cada ano que tem um jogo da França com Inglaterra. Tem a televisão que vai lá. E que vai fazer entrevista de inglês na mesma cidade de todo ano. Só para isso. Só por causa do jogo. Só por causa do evento. Porque tem mais ingleses que moram na cidade do que franceses. Do que franceses. Que bacana.